A grande preocupação da nossa cliente seria, meu Deus, eu estou indo para um apartamento de 39 metros quadrados. Eu vou ter que desfazer de muitas coisas, porque nesse ambiente ela teria que estar trazendo seus utensílios e estar guardando o mantimento. Gente, ela pensou, vou ter que desfazer de tudo, porque meu apartamento de 39 metros quadrados, a cozinha vai ser minúscula e não vai caber nada. Porém, ela fez a sua cozinha na Prieto Móveis. Como nós aproveitamos todo o cantinho e detalhe, a Prieto Móveis amplia o seu espaço. Essa cozinha não foi diferente, então eu vou mostrar para vocês o detalhamento desse ambiente e detalhe. Nós ampliamos de fato totalmente o seu armário e nós fizemos um móvel exclusivo para ela. Um móvel detalhado para o seu uso do dia a dia. Lembrando que a Prieto Móveis não trabalha com projeto padrão, trabalha com projeto exclusivo sem limitação. Gente, e detalhe, onde ela pode estar armazenando os seus utensílios, as prateleiras foram personalizadas de acordo com o uso dela no dia a dia. Gente, eu vou fazer o tour completo, um tour minucioso. Para você que gosta de vídeo detalhado com diversas dicas e vou mostrar o detalhamento interno de todos os armários, esse vídeo é para você. Se você gosta de um vídeo curto, objetivo, não é para você esse vídeo, porque esse vídeo eu estarei aprofundando literalmente nesse armário. Com os mínimos detalhes medidas com diversas dicas, para você aprender a fazer um projeto exclusivo para você. Então, meus Prieto, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Olha, eu prometo para você, se você quer saber o trabalho minucioso, uma cozinha minuciosa de móveis planejados, é para você esse vídeo. Já deixa aqui nos comentários, gente, fique até o final, tem muita novidade nesse vídeo de verdade, principalmente para você que vai imobiliar seu apartamento pequeno, em média 39 metros quadrados. E você deseja estar guardando os seus utensílios, deseja estar guardando o seu mantimento e não queira se desfazer de nada para quem vai mudar e morar em um apartamento novo. Já vou aproveitar e deixar o nosso WhatsApp e as redes sociais, nesse número que está aqui embaixo, você consegue estar solicitando o seu pré-orçamento com até um ano de antecedência da entrega da chave. Eu tenho duas lojas em Osasco, onde você pode estar fazendo o seu pré-orçamento sem compromisso nenhum e claro, quem procura um projeto exclusivo, esse canal é certo para você, onde você vai estar aprendendo todo tipo de conteúdo. Ah, nós abrimos agora nosso campo de atuação, estamos atendendo agora Sorocaba, Campinas, o pessoal pediu bastante, gente, eu leio bastante os comentários de vocês, eu vejo os directs também, claro, o Jailson e a Thaisa respondem, mas eu sempre estou de olho e vendo melhorias para vocês. Então, nós estamos atendendo agora Sorocaba, Campinas, mas com as duas lojas em Osasco, para manter a exclusividade e qualidade para você. E hoje eu trouxe o projetista Júlio, ele foi um cliente nosso, onde ele comprou com a gente e depois de um ano eu fui no apartamento dele conhecer a cozinha dele, só que gente, ele era um concorrente meu e eu não sabia. Eu fiquei sabendo no dia da gravação, no dia da gravação ele trabalhava na concorrência há seis anos e o que chamou a atenção, por que ele comprou comigo se ele trabalhava na concorrência, afinal, ele me falou, Pri, como eu gosto muito de decoração, ele é formado na design exterior, então, o que eu fiz? Eu perguntei para ele, por que você comprou na Prieto Móveis? Ele mesmo vai falar no depoimento dele, que ele vai estar dando nesse vídeo para a gente, ele vai falar nesse vídeo por que ele comprou na Prieto Móveis e nessa gravação, nesse depoimento, me chamou tanta atenção que eu convidei ele para estar trabalhando na Prieto Móveis. E detalhe, essa cozinha, por que eu trouxe? Foi a primeira venda dele na Prieto Móveis. Eu falei, Júlio, acompanha comigo para você ver a sua obra de arte. E agora eu vou mostrar o que interessa. Um detalhe importante que a Cecília falou para mim, que a cozinha dela ficou com espaço de circulação, como a preocupação dela era bastante espaço, ela não queria ter aquele ambiente poluído, ela queria ter um ambiente clean, com bastante espaço e, claro, claridade, iluminação natural. Como nós da Prieto Móveis nos atentamos os mínimos detalhes e exclusividade para os nossos clientes, gente, vocês já viram um aéreo que cabe até um balde? Gente, que tem a profundidade. Então, como a Cecília queria espaço, a grande preocupação dela é que ela não queria se desfazer de nada. O desejo dela era trazer os seus utensílios. Então, nós da Prieto Móveis atendemos o pedido dela e nós aproveitamos todos os cantinhos. Como vocês observam em todos os vídeos, eu me preocupo de estar mantendo os seus utensílios nos devidos lugares, porque eu gosto de mostrar a realidade para vocês. Eu não gosto de maquiar o ambiente. Então, ela coloca, ela usa essa airfryer aqui em cima, porque ela em si gosta de bastante praticidade. Então, ela gosta e eu acho bonito também. Está compondo totalmente o seu ambiente e ela deixa também essa dor de gosto visível. E na lateral do micro-ondas, detalhe que ela não colocou a prateleira horrorosa, gente. A Prieto Móveis não trabalha com a prateleira horrorosa do micro-ondas. Nós trabalhamos com um projeto com tamponamento, não é só a estética. O tamponamento, gente, ele vai trazer um mais robustez. E detalhe, geralmente aquela prateleira horrorosa tem uma chapa de 25 milímetros. Mas se vocês se atentarem, colocam somente aquela chapa horrorosa de 25 milímetros. E desculpa, que você pode bater a cabeça sim. Se vocês observarem, aquela prateleira, ela acaba sobressaindo do ambiente. Imagine só, aquela prateleira sobressaindo. Você na hora de lavar uma louça, você vai sim bater a cabeça. Mas na Prieto Móveis, você não bate a cabeça. Porque o aéreo, nós colocamos final 42 centímetros, geralmente, e no interno 39 centímetros de profundidade no interno. Então, como você tem uma medida, gente, nós fazemos o projeto, ele, em ter isso na mesma medida do aéreo, você não vai bater a cabeça. Por que também? Porque o balcão nós fazemos personalizado. É óbvio, gente. Se você aumenta a profundidade do seu aéreo, você também aumenta a profundidade do seu balcão. Mas Pri, essa medida de 42 que você sempre fala, é limitada? Não, gente. A Prieto Móveis, essa medida não é limitada. Ah, 42 centímetros não é necessário. Eu não priorizo o espaço interno do armário. Pra mim, o que importa é a estética. Eu posso ter um armário bonito, mas não preciso de profundidade de guardar petrechos. Porque a cozinha é decoração. Aí é outro detalhe. Aí é opcional. Você decide o que você quer no seu armário. Porque na Prieto Móveis, se você quiser fazer aquele projeto padrão de 35 ou 37, o problema é seu. A gente faz. Mas se você quer aproveitar espaço, ambiente pequeno, quer ter um projeto funcional, a Prieto Móveis você tem 42, 43, 44 de profundidade. E a Cecília optou de estar colocando, gente, prateleiras divididas de acordo à necessidade dela. Se você não gostou, o problema é seu. Mas a Cecília quis assinar o ambiente dela. Desculpe a franqueza, tá, gente? Mas o projeto é exclusivo da Cecília. Mas se você quiser um projeto com quatro, cinco ou duas prateleiras, eu faço pra você. A Prieto Móveis faz um projeto totalmente personalizado. Então, ela colocou espaço para os pratos. Em cima, ela colocou espaço maior. Pra ela estar colocando, de repente, a jarra que ela colocou em cima. E, gente, um detalhe importantíssimo. Eu já vi, ai, Pri, mas em cima, como que eu vou estar alcançando? Gente, é óbvio, o ambiente pequeno, você vai ter que fazer um armário estendido pra cima. Em cima, você coloca alguns itens que você não vai usar com frequência. Então, você vai ter que, sim, colocar uma escadinha pra segurança, um banquinho. Questão de segurança fica por sua conta. Mas é importante, a Prieto Móveis, se você se preocupa, estética. Eu vou colocar uma escadinha na cozinha. Você pode muito bem planejar um espaço interno pra estar colocando essa escada. Fiquem tranquilos que nós da Prieto Móveis, nós vamos conseguir fazer um projeto adaptado pra sua necessidade. Como vocês observam, gente, nesse balcão, ela colocou uma bacia. Ela colocou uma bacia, colocou um balde. Gente, ela fez de acordo com a necessidade dela, do uso dela no dia a dia. Ela até optou de estar colocando esse varal mágico. Como a Cecília queria espaço amplitude e não ter nada poluído, ela optou de estar colocando até mesmo esse varal mágico. Claro, ela abre no seu uso. Como vocês observam, ela abre e tal. Mas quando não tá em uso, você nem se atenta e nem repara que tem um varal mágico nesse ambiente. Gente, se você quer conforto, praticidade, você precisa fazer um projeto de acordo com a sua necessidade. Ó, gente, francamente, não se preocupe com a opinião alheia. Faça um projeto personalizado pra você. Geralmente, nós fazemos uma bancada alimentada até a parede. Ela ensinou essa bancada até a cozinha. A Cecília fez um projeto inteligente. Ela fez o projeto com bastante prateleira, atendendo a necessidade dela. Olha só que máximo. Se ela não tivesse colocado essa prateleira, teria que estar colocando várias pilhas, gente, de pote. Nada diversificado, nada separado. Aqui não. Pra ela gerou bastante praticidade. E aqui, ela optou de estar colocando mais prateleira. A Prieto Móveis é projeto exclusivo pra você. Agora é um depoimento de você que tem interesse em comprar na Prieto Móveis. Se você tá nesse vídeo somente por curiosidade e tal, aí não é pra você. Mas eu vou convidar o Júlio. Eu quero que ele mostre pra gente por que ele trabalhava na concorrência e veio comprar na Prieto Móveis. Na verdade, o que que acontece? Eu tinha realmente, eu e minha esposa, nós tínhamos aquela questão de armários, né? Quando estávamos pesquisando. E devido à minha profissão, eu sempre pesquisei bastante esses vídeos. A minha concorrência onde eu trabalhava, né? Não me possibilitaria fazer tantas edições. Então, isso foi muito importante. Foi um fator onde eu observei que não tinha a escala artesanal que hoje nós trabalhamos. Lá era uma escala industrializada, uma escala industrial. Então, isso não possibilitou de eu editar principalmente a profundidade, a altura e a largura do armário. Isso foi um fator decisivo pra me decidir vir pra Prieto Móveis e comprar com vocês. E detalhe, eu gravei, tá no ar, um ano já que eu gravei a sua cozinha. Já vi um ano que ele havia comprado com a gente. Ele comprou e quando eu fui no apartamento dele, você e a Jaque, né? Isso. Eles são altos. Eu sou baixinha, tava sem salto. E eu mostro no vídeo até o que você aproveitou. É mesmo estilo, né, a cozinha? Exatamente. Você fez esse estilo com a Cecília baseando na sua, só não fez o L. Até a bancada, né? A bancada nós utilizamos no momento que eu estava com a Cecília. Nós tínhamos essa visão de que ela precisava de uma bancada. E tinha esse espaço dela que ainda possibilitaria dela poder transitar no espaço. Então, nós fizemos uma bancada recuada pra ela aproveitar completamente o espaço. Isso foi importante. E uma bancada com uma altura de até mais ou menos 1,10m. que ajudou, possibilitou ela a guardar todos os acessórios dela como dispensa. Inclusive, um detalhe importante, o pé de direito dela era alto. Ela não rebaixou. Então, nesse caso, possibilitou o armário ficar com uma extensão boa. E ela conseguia otimizar bastante esse espaço. Você conseguiria executar esse projeto onde você trabalhava? Não. Por quê? Porque, como nos falamos em escala industrial, a escala industrial não possibilita você fazer essa edição desse armário. Ela não possibilita você fazer esse armário fixado com outra profundidade. Você não tem como alterar essa profundidade do armário. A altura do armário é limitada. Isso é um detalhe importante. E, inclusive, o projeto dela foi todo personalizado. Foi bem personalizado. Inclusive, nós não temos também como fazer esse detalhe que é muito importante, que os clientes pedem. Que é exatamente o gavetão vassureiro. O gavetão vassureiro, hoje, você só faz na Prieto Móveis. Porque é realmente um móvel sob medida pra você. Não é somente sob medida, como o Júlio falou. É uma cozinha de alfaiataria, literalmente. Que é minuciosa. Aqui, o Júlio. Não, você mesmo. O Júlio, por exemplo. Essa blusa aqui, se ele for chegar numa loja convencional, é o PMG. Certo? Que é um móvel sob medida. Agora, se for móvel sob medida de escala artesanal, vai ver a medida do ombro, vai ver a medida da cintura, vai ver a medida... Enfim, é personalizado de verdade. Gente, então se atente. Eu pedi pro Júlio, tá vindo, mostrar o depoimento dele real. Chamei você até de surpresa, né? Foi. Eu não tava esperando, gente. Porque eu chamo o Júlio e falei, Júlio, vamos lá ver a sua primeira venda. Esse é o primeiro projeto executado. Foi o primeiro projeto executado. Eu falei, Júlio, como você... E soube a reação dele. Mas ficou lindo, gente. Olha, é um detalhe importante vocês prestarem atenção nesses detalhes. Muitas vezes a gente vai e olha esses móveis modulares, né? Você olha assim por fora, é muito lindo. Mas quando você pega num detalhe pra você olhar, espessura, profundidade, acabamento... Porque é onde você vai precisar de espaço pra guardar os seus acessórios, os seus utensílios. Então a gente tem que se atentar a isso mesmo. Vou deixar um link aqui embaixo. No Instagram, o depoimento do Júlio. Esse depoimento foi essencial, primordial, a eu fazer o convite pra ele trabalhar na Prieto Móveis. Tanto no dia... Eu não fiz o convite no dia pra vocês, né? Não, não. Não, foi... No dia da gravação, você... A gente tava no bate-papo. E aí você falou, eu anotei ali. Você falou, olha, você explicou bem. Você vai trabalhar nessa área. Eu expliquei pra você que eu trabalhava, né? E estava em processo de saída. E você falou, vem tomar um café com a gente. Vem nos conhecer. Aí eu fui, aceitei o convite da Pri. Conversamos, ela apresentou o pessoal. O pessoal tudo bem receptivo. Foi muito bom. A experiência não só a experiência de venda, mas a experiência de entrada na empresa. Que foi maravilhoso também. Todo mundo recebeu muito bem. E isso me contou, sabe, com um ponto muito positivo. Então, hoje eu sou grato muito ao convite, à Priscila. E a gente tá aí seguindo juntos agora com novos projetos. Graças a Deus. Gente, na verdade, depois mesmo foi uma entrevista. Na verdade, eu cheguei lá. Ele fez um banquete. Pra mim foi bem legal. E claro, quando eu vi quem era o Júlio, fora o profissional, parece que a gente tem uma intuição. A gente vê quando a pessoa realmente tem caráter. Eu falei, gente, ele é a cara da Pri, eu preciso fazer o convite. Ele não foi o primeiro. O Renato também. Amaria várias pessoas, né? O Renato também, depoimento com ele. E ele começou a descrever como ele fez o projeto dele. Não trabalhava na área. Falei, Renato, você tem o perfil da Pri, vem pra gente. A grande maioria que trabalha na Pri, tu móveis. Vou falar que 95% foi convite. De verdade. E até vocês conhecerem um pouquinho como funciona a Pri, tu móveis também. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E mostro o depoimento. Depoimento, dele e da Jaque.